Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Sempre lembrando que todas as quintas-feiras nós temos um encontro marcado aqui, sempre com a sua participação e agradecendo você que nos segue nas redes sociais e que também envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like tradicional e é claro, comentem e divulguem os vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Isso é muito importante para a saúde do nosso canal. Hoje nós vamos falar aqui no nosso programa sobre assessoria jurídica antes e depois de abrir uma franquia. Solta a vinheta! O nosso entrevistado de hoje é advogado, conciliador, mediador privado, especializado em direito e gestão da saúde com especialização em gestão empresarial. Também tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas e membro efetivo da Comissão de Estudos em Franchais da OAB de Campinas, período de 2016 a 2018. E também é sócio do escritório de advocacia BMF Advogados Associados. Muito obrigado por aceitar nosso convite, doutor Leandro Bovecchi. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Boa noite, Nelson. Eu que agradeço o convite. Sinto muito honrado em participar desse seu rol seleto de pessoal que está produzindo um bom conteúdo aí para a internet. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade e confiança no nosso trabalho em poder compartilhar aí nos seus conhecimentos conosco. Muito obrigado. Doutor Leandro, iniciamos nosso bate-papo sobre a importância da assessoria antes e após de abrir uma franquia. E de acordo com o texto da Lei de Franquia Empresarial, Lei nº 13.966, de 2019, franquia é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca e patente associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos e serviços. Então, eu lhe pergunto, quais são os elementos essenciais de um contrato de franquia? Excelente pergunta, Nelson. A gente inaugurar este assunto com esse foco do contrato, que é o que muitas pessoas realmente nos procuram, o franqueado, o franqueador, com muito foco no contrato. O contrato, ele realmente se caracteriza, ele tem alguns atributos, alguns requisitos essenciais, que é justamente, Nelson, você fazer essa costura, esse acordo da vontade, tanto do franqueado quanto do franqueador, e que vai estabelecer os seus direitos, suas obrigações, o prazo, vai estabelecer a forma de remuneração e, principalmente, os detalhes quanto à sucessão, quanto ao período posterior, a encerramento do contrato, e aí vamos discutir a questão de confidencialidade, não concorrência. Então, é um fechamento de toda aquela tratativa inicial que o franqueado e o franqueador tiveram até chegar no momento da assinatura deste documento. Então, é importante. Legal. Doutora, em março agora, em 2021, a lei de franquia atual completou seu primeiro ano. Quais as alterações que ela impôs na antiga lei de 1994? Nelson, foi interessante. Foi marcado esse primeiro ano da lei de franquia justamente com o início daqueles decretos de quarentena da pandemia. Então, foi uma lei que é de dezembro de 2019, com os efeitos entrando em vigor em março de 2020. E, justamente, naquele momento que a gente, pelo menos nós, profissionais da área de franquia, estávamos aguardando aquele momento para discutir com mais profundidade com franqueadores, com franqueados, a entrada da nova lei entrou a questão da pandemia. Então, a prioridade que era discutir sobre a nova lei virou a prioridade de será que a gente vai continuar aberto? Será que o meu negócio prospera? Será que a gente vai ter que fechar? e acabou ofuscando a entrada em vigor da lei. Mas, uma lei que justamente trouxe realmente, era uma lei antiga, era um projeto que vinha assim discutido há um bom tempo, até fazendo um parênteses, se a gente pensar na lei de 1994, né, a lei 8.955, que foi de autoria do Magalhães Teixeira, então deputado federal aqui por Campinas, era uma lei de 94 que, até 2019, ela não teve nenhuma alteração, não teve nenhum acréscimo durante todo esse tempo. era uma lei, era uma lei enxuta, uma lei muito concisa, e que ela prosperou, né, sabendo, obviamente, da necessidade de atualização, da necessidade de incorporar elementos da vida que o franchise tomou, e que aí, em 2019, vem uma lei nova, né, incorporando alguns elementos, mas deixando alguns outros, que a crítica, deixa a crítica, né, a crítica legislativa, a gente trabalhar dali para frente, mas uma, um dos grandes novidades da nova lei foi que ela já começa tratando que não existe uma relação de consumo entre o franqueado e o franqueador, que era uma discussão muito latente da lei antiga, que vinha muito nos tribunais. Uma outra alteração importante foi que é a necessidade de mostrar, de expor para o franqueado, uma lista das unidades encerradas daquela franqueadora dos últimos dois anos, que antigamente era só um ano, ela também trouxe a inovação de que a possibilidade do franqueador sublocar o ponto comercial para o franqueado, que não existia na lei antiga, era uma prática, né, grandes franqueadoras tinham essa prática de mercado, o McDonald's era um deles, né, que ele sublocava o ponto sublocava para o seu franqueado, mas isso não estava previsto na lei, agora está previsto na lei. Agora está. Entendi. Agora está. Ela trouxe a previsão das franquias públicas, que antigamente não havia essa previsão, também trouxe a previsão da, não, a gente não via uma necessidade, mas ela trouxe de uma forma textual a possibilidade do uso da arbitragem, além do foro de eleição judicial, mas também as partes poderísticas e arbitragem para a discussão desse contrato, então foi realmente uma atualização, veio uma atualização bem-vinda, mas que a gente ainda, né, nosso caminhar jurídico, a gente pensa que faltou ainda algum olhar, principalmente para as franquias de serviço, você vê que é uma lei muito ainda associada a franquias de produtos. Produtos, né? Produtos. Mas faltou ainda discutir, né, o ambiente de serviço aqui, de fato, é um ambiente no Brasil, um dos maiores, o que mais entrega, o que a gente tem uma relevância importante no PIB, mas você não vê muito esses elementos na nova área de franquia. Certo. Doutor, o que caracteriza o contrato de franquia ou de franchise? Olha, é importante essa pergunta, porque o que o contrato de franquia, o que vai, o que caracteriza a existência dele, a importância dele? Primeiro, uma coisa muito importante, ele tem que respeitar um prazo, Nelson. O contrato de franquia, ele nunca pode, né, sob pena, inclusive de manulidade, ele não pode ser firmado no espaço entre 10 dias que o franqueado recebeu a circular de oferta de franquia. Então, existe um prazo que a lei determina que deve ser respeitado. E o que caracteriza essa situação é justamente esse período que o franqueado tem para discutir, para esclarecer, para questionar, para pesquisar, para realmente entender se ele vai, se ele tem aderência àquela rede ou não. Então, o contrato, ele deriva da circular de oferta. Aliás, é importante até que se esclareça, né, as pessoas têm muito, vem uma áurea, né, o doutor pode analisar o contrato, o contrato fala muito sobre o contrato, mas o contrato, na verdade, ele é um derivado de dentro da circular de oferta. A circular de oferta, pela lei, ela estabelece que o contrato é um anexo dela. Então, o franqueado, ele tem que analisar a circular de oferta, ele tem que pesquisar, ele tem que questionar, pedir esclarecimento, para que justamente, no final, na hora da assinatura, o contrato traduza tudo aquilo. Perfeito. E o que é essa circular de oferta de franquia? A circular de oferta de franquia, Nelson, aí que é realmente a, o grande, o grande ponto de observação que nós temos que esclarecer, tanto os franqueados quanto os franqueadores. A circular de oferta, Nelson, a gente tem que enxergá-la como uma, aquele prospecto de investimento. Sabe quando você procura um investimento, bolsa, alguma coisa que fala assim, leia o prospecto, leia o prospecto, antes? Exatamente. O que a circular de oferta representa? O prospecto de investimento, ou seja, o que é a franquia? O que é a marca? Qual é a história daquela marca? Por que se chegou nisso? Então, ela vem trazendo detalhes de toda aquela história, o que pode, o que não pode, quem é o público, o que são os produtos, ou seja, ela vem costurar toda a história, todo aquele sentido, traduzindo todo o propósito da franqueadora, para que, de fato, o franqueado tenha elementos para estudar, para discutir, para pesquisar, para conversar com outras pessoas da rede, para justamente entender se ele tem ou não tem a aderência àquela rede. Quando você procura um clube para se associar, quando você procura uma escola para colocar o seu filho, enfim, você vai pelas indicações justamente porque você quer conhecer. E a franquia, quando ela disponibiliza a circular de oferta, ali tem uma lista de franqueados abertos, lista de franqueados que estão encerrados, e justamente para possibilitar o franqueado isso. Ele pesquisar, ele entender, ele perceber o seguinte, será que o meu projeto de vida, o meu plano, ele está em comunhão com essa marca? Ou será que a gente vai ter um conflito lá na frente? Então, a circular de oferta é isso. Vê se essa franquia se enquadra no business plan dele, do negócio dele. Exato, porque você procura uma franquia justamente porque você tem uma necessidade, ou você tem um interesse de empreender, e quando você procura a franquia, o que você está buscando, se você for analisar bem a fundo, é eu quero alguma coisa que já exista, porque eu não quero reinventar a roda. Sem dúvida. E quando você procura uma marca já consolidada, é claro que vão existir entraves, é claro que vão existir problemas, mas você está se associando a uma marca, a uma empresa, que ela já tem uma experiência, e que ela não permitirá, essa que é a ideia, que você erre da mesma forma que ela errou no passado. Por quê? Porque ela já superou, ela tem uma experiência, ela tem uma bagagem para te oferecer. Tem um know-how aí, todo, à disposição, para que você utilize o seu network aí dentro do seu negócio. Exatamente. Interessante. Doutor, e o que uma empresa precisa fazer para se tornar uma franqueadora? Ah, essa é uma discussão bem interessante, né? Porque, geralmente, as pessoas associam que, para ser franqueadora, você tem que ser associada da ABF, Associação Brasileira de Franchise. E não funciona dessa forma. Para você ser uma empresa franqueadora, e a gente recebe, às vezes, muitas consultas de empresas que querem se tornar franqueadoras, e elas sempre, e às vezes, essas conversas, elas esbarram no seguinte, você está disposta a ser uma franqueadora? Por que essa pergunta de reflexo? Porque, às vezes, a pessoa que tem uma empresa, uma empresa de cosméticos, uma empresa de um serviço, ou que ela vende um produto, uma hamburgueria, uma empresa de comida japonesa, e ela fala assim, eu quero, eu pretendo ser uma franqueadora. Então, ele, às vezes, confunde uma boa prestação de serviço, ou uma boa prestação de venda de um produto que seja realmente muito bom, com a venda de um negócio. Porque, quando você é uma franqueadora, você não está vendendo o seu produto e serviço final para o seu cliente. Você está vendendo um negócio. Você está vendendo uma empresa, uma ideia. Então, o que falta, o que a gente sempre busca quando a empresa fala, o que eu posso, o que eu preciso ser para ser uma franqueadora? Então, a gente começa, olha, primeiro você tem que ter uma marca, uma marca que seja, ou esteja já registrada, já no NPI, ou que esteja em processo de registro, porque começa, alguém vai te aderir em razão dessa marca, e abaixo disso é, você tem um produto ou um serviço que foi testado, que foi aprovado, que tem uma telemetria de dados para que você possa oferecer isso para o seu franqueado? Porque franquear, Nelson, é crescer com o dinheiro dos outros. Franquear é você crescer usando, é o sonho do outro, de ter um negócio e você se associa a isso junto. Então, a responsabilidade da franqueadora é muito grande. Então, a gente sempre orienta o seguinte, você tem realmente o seu negócio mapeado, a questão de fluxos, de processos, de procedimentos, a parte financeira, a parte operacional, você tem tudo isso muito bem descrito, muito bem procedimentalizado, que você consiga, e aí a outra parte, você consiga transmitir isso para alguém, e isso é ser uma franqueadora, é praticamente uma missão, uma vocação. O cara tem que, ela dá a receita do bolo e o franqueado tem que depois saber fazer, né? Exato, a gente até tem uma... É uma observação, né? O franqueado, ele executa aquele plano no ponto de venda. Então, o franqueado, ele tem que ter essa visão do agora, a visão do curto prazo. E a franqueadora? A franqueadora, ela tem que ter a visão de médio e longo prazo. Ela tem que ouvir o cliente, ela tem que entender o que está acontecendo no mundo, ela tem que entender o que está acontecendo no cenário global, para saber se... Como você... A gente viveu isso, né, Nelson? Quantas marcas de franqueadoras grandes deixaram de existir porque o mercado dela foi engolido. Foi, é verdade. Então, a franqueadora, ela tem essa responsabilidade, né? Então, quando eu falo, ah, eu quero ser uma franqueadora. Então, você tem que tirar o seu chapéu de prestador de serviço ou de uma venda de produto para dizer assim, agora eu venderei negócios e eu preciso assessorar empresários a tocarem seus negócios. Então, essa é a missão, essa é o propósito de uma franqueadora. E nisso tudo, tudo bem costurado, é aí realmente conseguir filtrar o franqueado para saber se ele tem aderência a esse propósito, se ele também comunga nos mesmos valores que a franqueadora tem. Doutor, e qualquer pessoa pode se tornar um franqueado? Nelson, eu... Quando vem um pessoal... Quando a gente faz as consultas dos franqueados, porque a gente também faz esse trabalho de assessoria para o franqueado, a gente sempre deixa uma coisa muito bem clara. Para ser franqueado, para qualquer profissão, mas para mais que eu franqueado, ele tem que gostar de gente, ele tem que gostar de pessoas. Porque quando você se... Você se coloca nessa condição de querer assumir, aderir a uma marca e ser um franqueado dessa marca, você está entrando dentro de um ciclo, de um clube, de uma rede de relacionamento que você precisa... Você tem que ter um discernimento que você vai ter que seguir regras. Que você está submetido a certas situações que talvez você não aceite. Mas que você... Se você aderiu, é porque você entende daquele propósito, é porque você gosta daquela marca, é porque você se identifica com ela. Então, o franqueador, ele tem esse norte e você tem que seguir aquele norte. Então, as pessoas podem ser franqueadas? Podem, desde que elas estejam dispostas a assumir esse compromisso. E lidar com... Seguir regras e lidar com gente. Porque o que você vai viver no seu dia a dia, é justamente essa administração de interesse. Dos vários stakeholders, essa relação. O franqueador é uma ponta, o seu fornecedor é uma ponta, o seu cliente é uma ponta, os seus empregados é uma ponta. Então, o franqueado, ele está buscando uma marca, ele está buscando métodos, os processos e procedimentos testados e aprovados, mas ele tem que entrar nesse giro. Ele tem que realmente acompanhar essa velocidade. O senhor disse lá atrás, no início do nosso bate-papo, que a lei não previa, a lei inicial não previa o subfranqueamento, se o senhor não me engano. Como que funciona o subfranqueamento? O subfranqueamento, Nelson, é bem... É uma estratégia. Então, existem algumas marcas... que elas concedem aos franqueados uma região de exploração como se ele fosse um franqueador. Então, isso é importante, porque às vezes ajuda realmente a marca a entrar numa penetração... Ele realmente penetrar em alguns mercados que ele tenha alguma dificuldade, alguma resistência. Por N motivos. A gente tem muitos exemplos, por exemplo, de franqueados, de subfranqueadores, de subfranqueamento, por exemplo, na região do Nordeste, porque é muito mais fácil, muito mais tranquilo uma pessoa da região conversar com as pessoas da região do que uma pessoa de outro estado, de uma outra região que não entende, talvez, a dinâmica daquela situação. Então, da mesma forma que existe o subfranqueamento, é importante também a gente colocar na mesa que existe aqueles superfranqueados e os multifranqueados, que são aqueles franqueados que montam redes próprias de franquias. Ou seja, a pessoa não tem uma unidade, ela tem duas, ela tem três, quatro, cinco, seis unidades. Para atender em lugares diferentes, atingindo a necessidade de cada local. Exatamente. E temos também a possibilidade, hoje, muito mais aberta do que foi antes. Isso é uma coisa que nos Estados Unidos é muito comum. E aqui no Brasil, a gente via com um certo olhar de reserva, mas acabou se assimilando, que é os franqueados que têm várias bandeiras. Então, ele tem duas, três, uma, duas, de vários tipos de marcas. Claro, não marcas concorrentes. É concorrente entre si, tá? Exatamente. Mas ele tem uma operação de calçado, ele tem uma operação de alimentação, ele tem uma operação de prestação de serviço e ele tem uma rede própria. É um núcleo. Ele é um núcleo com diversos braços. Diversos braços diferentes. Exatamente. E funciona, Nelson. É, né? E as redes hoje começam a perceber que este tipo de franqueado é excelente para você aderir. Por quê? Porque você não tem que explicar o que é franquia para ele. Ele já entende que franquia é uma adesão a métodos, a procedimentos. Então, ele só vai se conformar àquela situação. Então, se houve um casamento de interesse, ótimo. Ele flui melhor. A energia de treinamento de uma franqueadora para um multifranqueado, para um superfranqueado, a energia é bem menor, porque ele já vem preparado, ele já vem sabendo como são as regras do mundo da franquia. Então, é muito saudável. Doutor, como fazer para saber se uma empresa é franqueada, é uma franquia? Ah, interessante. Eu acabei de dizer que não há necessidade da empresa franqueadora ser aderente à Associação Brasileira de Franchais. Isso. Que, aliás, é um organismo que ele goza de uma reputação muito forte. E os franqueados, ou quem quer ser franqueado, procura a ADF, porque acredita que lá vão encontrar, somente lá vão encontrar marcas que sejam franqueadoras. Então, um dos elementos para saber se uma empresa realmente é uma franqueada, uma franqueadora, é saber se ela está associada à ADF. Mas existem franqueadoras que não estão associadas à ADF. Então, o que eu vou procurar saber se aquela empresa é uma franqueadora? Se ela tem uma circular de oferta para me dispor. Porque o que acontece? Eu já vi muitos casos, que, às vezes, o franqueado, ele tem um contrato, de novo, ele tem um contrato de franquia, e a gente pergunta, mas se você recebe a circular de oferta, ele não sabe nem o que é. E às vezes a franqueadora de modelo e de não aderência, ela acha que franquia é contrato, então ela pega um contrato, ela pega um modelo, ela adapta alguma coisa e acha que ela sai franqueando. Isso acontece. Mas não. Se ela não tiver uma circular de oferta para entregar para o franqueado, para que ele estude isso, nos pelo menos 10 dias que antecedem aquela assinatura de contrato, ela não é uma empresa franqueadora. Tome cuidado, abre os olhos, que pode haver um... Às vezes não por má intenção, mas por falta de assessoria do franqueador. Tá. O que precisa conter o contrato para ter validade jurídica? A lei dispõe, Nelson, que o contrato para ter validade jurídica, ele tem que ser um contrato escrito, ele tem que ser um contrato que tenha assinatura das partes e por duas testemunhas e respeite os 10 dias de prazo entre a recebenda circular de oferta e a assinatura de contrato. Obviamente que lá dentro, como a gente mencionou num outro momento, conter as obrigações, os direitos, os deveres, a forma de remuneração, prazo, confidencialidade, mas a jurisprudência, inclusive recente, do FPJ, do Espírito Federal de Justiça, inclusive já validou, Nelson, quase, contrato de franquia verbal. Sério? Sério. Contrato de franquia, sem assinatura. Então, excelente observação, você sabe por quê? Como é que faz isso? Como é que faz? Recentemente, nós tivemos a lei da liberdade econômica e essa lei, ela teve um impacto muito positivo nas relações empresariais, também. E o STJ, ele reconheceu o quê? Se as partes, elas se trocam, se transacionam, como se estivessem em um ambiente de franquia, ou seja, eu me porto como um franqueado, a outra parte se porta como um franqueador, existe uma troca de know-how, existe uma marca associada, existe um pagamento associado a esse suporte, existe um suporte, existe uma consultoria, aquilo tem uma cara de franquia, por que não considerar franquia? E o STJ foi e decidiu por isso. Existe o contrato de franquia verbal. Ainda que a gente... Não é nem eletrônico, é verbal. É verbal. Vai voltar a época do fio do bigode? Olha, Nelson, o problema é... Eu não vejo isso como um problema, no primeiro momento, porque as partes, elas se trataram como aquilo, né? O problema que a gente vai identificar é, se você não tem a regra escrita, fica difícil você cobrar, né? Exatamente. Então, você cobrar uma obrigação, ou você exigir uma obrigação que não estavam previstas, aí fica uma coisa mais delicada, seja do franqueador, seja do franqueado. Então... Quando está previsto, já é difícil? Quando está previsto, já fica difícil. Para você encaixar na situação, já é difícil. Imagina quando ela não está. Mas o STJ, o que ele consolida com isso? O que ele coroa com isso? O princípio da boa-fé, a vontade das partes. Então, não é porque não foi escrito, que não foi assinado, que a gente não está diante de uma situação. Então, foi uma coisa que causa um certo impacto? Foi. Mas isso coroa a boa-fé das partes. Isso coroa que a gente, estando dentro de um ambiente que tudo aparenta ser aquilo, porque não consolidar que aquilo realmente seja uma franquia. Entendi. Então, Leandro, quais são os maiores desafios que as franqueadoras enfrentam? As franqueadoras, elas enfrentam desafios iniciais, que são diferentes dos desafios de uma franqueadora que tem mais musculatura. Interessante, Nelson, porque quando a franqueadora é nova, acabou de abrir a franquia. A franqueadora está começando a fazer os primeiros contratos de franqueadoras. A remuneração, que geralmente é em cima de um... Ou pela venda de produtos que ela vende, ou pelo faturamento do franqueado, que os royalties são em cima, geralmente, a maioria dos casos, que a gente tem mais costume, é em cima de faturamento bruto. Ela tem um caixa, ela tem uma receita muito pequena. e ela tem uma obrigação muito grande. Então, um dos grandes desafios é, no começo, ela ter que suportar, dar o suporte para o franqueado, suportar uma rede de consultores e que, às vezes, ela não tem caixa para isso. Mas ela se obrigou a isso, ela se dispôs a isso diante do franqueado. Isso é um desafio muito comum no começo da assinante a dois. E lá na frente, quando ela já passa nesse período, que ela já está mais consolidada, ela já está mais estabilizada, a maior queixa, né, Alisson, assim, a gente tem várias, né, e nem inadimplência é a maior, mas é a falta de aderência dos franqueados ao propósito. É quando o franqueador, ele percebe que alguns começam a fugir pelas pontas e não seguem aqueles propósitos da franqueadora. E isso está associado, Nelson, a uma comunicação mais efetiva, a uma conversa, a uma proximidade maior. Mas isso gera muito conflito, isso gera muitas queixas nas franqueadoras. E os franqueados? Quais são as maiores queixas? Olha, aí já pega um pouco na questão do bolso. É bolso, é maravilhoso. Porque o franqueado, ele, a gente, até os livros falam, tá, não é nós, né, a doutrina fala, existe uma coisa que chama excesso de otimismo. Então, o que que vem a ser o excesso de otimismo, né, Alisson? As pessoas sabem que negócios têm risco, negócios têm um prazo de maturação, negócios têm um prazo de retorno. Verdade. Porém, o que negócios podem não dar é certo, mas o meu vai dar. Então, existe um otimismo muito grande, existe uma expectativa muito grande. O franqueado, ele é movido num sentimento muito forte disso. E, quando isso não é atingido, vem a frustração. Existe uma pessoa, uma autoridade que a gente segue muito, que a gente lê muito, e ele fez uma... Ele desenhou os cinco passos que os franqueados, geralmente, eles acabam tendo que passar, né? Então, ele coloca assim, o primeiro passo, que é o passo da euforia, que a pessoa assinou o contrato, ela tá eufórica, ela tá otimista, assinei um contrato, eu vou ser franqueado, eu vou ser franqueado, eu vou ser empresário, eu tô super feliz, é a marca que eu gosto, e esse é o primeiro passo. Aí vem aquele segundo passo, que é a realidade, quando a pessoa acorda e fala, nossa, o que eu assumi? Onde eu entrei? Onde eu entrei. Sabe aquela culpa? É a culpa. Por que eu comprei aquilo? Você olha pra garagem e fala, nossa, não precisava ter trocado o carro? E assumir essa dívida imensa. E assumir a dívida, o IPVA, o seguro, o custo. E aí vem a culpa, que é o segundo passo. natural, até aqui, tudo certo. Mas aí vem o terceiro passo, que é o passo seguinte, bom, eu assinei, eu sou adulto, eu tenho essa responsabilidade, eu vou arregaçar a manga e eu vou embora. E geralmente ele se sente muito sozinho nessa fase. Ele acha que a franqueadora não... E aí que é uma das queixas, ele fala, a franqueadora não me dá suporte. Mas a gente também pergunta, mas você pede o suporte? Você aciona o suporte? E aí são o terceiro... E aí o quarto passo, que é um passo perigoso, é quando esse franqueado, ele vence. Ele passa por todas essas dificuldades. E aí ele pensa o seguinte, se eu passei por tudo e venci, é que eu sou o bom. E a franqueadora não é boa. Então a franqueadora fala, está o céu, está claro? Ele fala, não, mas está nublado. Então tudo ele quer divergir. Tudo ele... Porque se a franqueadora nunca ajudou e ele cresceu e ele superou tudo sozinho, ele se acha autossuficiente. E aí começam as queixas, começam os ibax, né? E essa é a fase mais perigosa, que é a fase que pode haver a ruptura. E aí a gente coloca aqui o passo seguinte, que é o passo mais importante, é quando os dois, ao invés de eles se verem um contra o outro, eles começam a olhar os dois para frente e falar assim, vamos juntos? Vamos ser parceiros? Porque franqueia é isso, é relacionamento. E a gente sempre busca, quando o franqueado chegar nessa situação, enquanto a própria franqueadora chegar nessa situação é, será que a gente não tem que trazer esse olhar para o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto elemento? Ou seja, sempre buscar que as partes enxerguem aquilo como uma relação. Uma relação de franquia, como uma relação que é boa para os dois. Que o franqueador, ele tem um propósito, ele tem que pensar longe, ele tem que pensar adiante, mas quem está aqui na operação, quem está suportando, quem está ouvindo o franqueado, o cliente ao franqueado. Então, as redes, elas geralmente trabalham com conselhos, não conselhos decisórios, mas conselhos consultivos, para trazer os franqueados para junto dela, para que ele tenha voz. Ele não tem decisão, mas ele tem voz. E ele expõe. Então, os franqueados, as maiores queixas que a gente geralmente ouve, até quando acontece essa questão do bolso. Ah, mas a minha franquia não dá lucro. Ah, mas o meu negócio não está prosperando. E às vezes, Nelson, a gente ouve isso e a gente faz uma pergunta. Eu sempre faço a pergunta, a primeira pergunta que eu faço, eu deixo a pessoa falar, eu falo, mas quando você inaugurou? Ah, eu inaugurei faz seis meses. Você já queria que ela, né? Então, assim, existe um tempo, existe uma maturação. Mas às vezes a pessoa apostou todas as fichas naquilo, ela depende daquilo para a sobrevivência dela e acaba. Não aguenta esperar. Ele não vai aguentar esperar. Mas isso falta o quê? Falta uma comunicação, falta o franqueado, é como a gente colocou, ele vai passando pelos níveis, ele também tem a maturação dele. Então, se a franqueadora não entende que precisa de um, é como fazer um paralelo, é como se você não acompanhar aquela criança do engatinhar, para andar, para correr, você vai ter dificuldade. ela vai aprender pelo ritmo, pela velocidade do que as coisas vão acontecendo, ela vai aprender. Mas talvez ela pegue essa mágoa e ela vai achar que tudo que ela fez foi por ela. E não é verdade, porque se ela fez, é porque tem uma marca associada, é porque tem um trabalho associado, mas ela não enxerga. Então, as maiores queixas que a gente ouve dos franqueados é essa falta de acompanhamento, essa falta de observação e de suporte. Então, é o que a gente trabalha muito em comunicação efetiva, uma comunicação mais que flua melhor dentro da rede. Doutor, e quando o problema está entre o franqueado e a franqueadora, propriamente dito? Como você resolve isso? É, quando chega naquele perto do ponto de ruptura, né? O que a gente, geralmente, depende muito do lado que quer mover a primeira pedra do jogo. Então, quando a gente, geralmente, quando o franqueado, ele tem um problema e ele não trabalha para resolver esse problema, ele já chega numa ruptura que aí você vai ter que olhar o contrato e verificar onde isso aqui vai se resolver. Vai ser num foro arbitral, vai ser num foro judicial, tem mediação envolvida. Mas, quando você está pela franqueadora, e isso que eu coloco como uma das grandes responsabilidades das financiadoras, é justamente não chegar nesse ponto de ruptura. É você implementar formas, né? E aí, usando a questão da mediação, as ferramentas da mediação, para que você consiga identificar primeiro, como foi a sua pergunta, quando chega um problema, mas, às vezes, as partes não têm nem claro qual é o problema. Qual é o problema, exatamente. Então, é como se você, e a gente, como advogado, até a gente faz um paralelo, é como, a gente não é como advogado. Eu me vejo muito como aquele cara que desarma a bomba. É, tá. Mas, antes de desarmar a bomba, eu tenho que saber se a bomba existe. É claro. Eu tenho que saber aonde ela está, e eu tenho que saber se há possibilidade dela ser desarmada sem que ela cause um impacto. Então, para você resolver isso, é importante que você identifique, de fato, o problema. E aí, que é a grande sacada. quando você identifica o problema, geralmente, muitas vezes, não é aquilo que é falado, não é aquilo que é externado, mas é uma coisa muito mais simples. É uma coisa muito mais, é fácil de você resolver. Porém, não adianta chegar faltando dois segundos para a bomba explodir. Aí não vai dar tempo. Sim, tem que saber quanto antes possível. É como uma doença. Se você trouxer ela já lastrada, é difícil de você controlar. Se você pegar no começo, há possibilidade de se resolver. Exatamente. E como é que você consegue ver isso, Nelson? Tendo acompanhamento, tendo supervisão, que é o preventivo, né? Você não vai no médico, quando você vai, às vezes, não tem mais tempo. Mas se você está acompanhando, vai acompanhando, você tem essa margem de manobra. E as franqueadoras, o que a gente, geralmente, conversa muito e coloca isso em contrato, que ela coloque essa resolução dos problemas em escala. Então, tem um problema, então, o contrato, às vezes, prevê. Vamos marcar, uma reunião dentro do prazo de tantos dias, em tal lugar, com uma ata definida, que é para a gente pontuar esse problema. E se a gente não sair dessa situação com êxito, então, a gente vai para uma mediação privada, uma mediação pública, já escolhe quem vai ser uma Câmara que possa mediar isso. E se aí, realmente, não tiver uma solução dentro de um prazo adequado, optar por uma questão, uma via judicial, optar por uma via arbitral. e aí, realmente, é uma questão de escolha, de estratégia, assolentadoras escolherem o foro arbitral ou o foro judicial. Mas existem os dois, os dois são aceitos, os dois são possíveis e os dois são bem, são bem aderentes ao que a gente responde às nossas expectativas. Daí a importância de uma assessoria jurídica antes, durante e depois, né, doutor? Não tem a dúvida. A gente, eu gosto muito de colocar, Nelson, que a franquia é como se for, eu coloco muito da questão da aviação. Não existe um ambiente mais intensamente ligado a métodos, processos, procedimentos que a aviação. Então, não importa se o comandante tem X anos, X mil horas de voo, ele tem que seguir métodos, processos, procedimentos. Ele tem um manual de voo, ele tem um plano de voo, ele tem tudo e sempre tem redundância e sempre tem planos, plano A, plano B, e isso é importante. Então, quando a gente trabalha com essa questão dessa assessoria, a gente, em vez de fechar portas, nosso trabalho é abrir mais janelas, abrir espaço para que as partes não cheguem a um ponto de ruptura. Porque, Nelson, às vezes você pode até concluir e as pessoas que nos ouvem concluem, mas para um franqueado é sempre pior porque o negócio dele é um para um e às vezes a franqueadora tem 200 unidades, então um para 200 aqui não é problema nenhum para ela. Mas não, Nelson. É problema. Se aquilo vai para um foro, se aquilo vai para uma discussão judicial, muitas vezes aquilo tem que refletir na circular de oferta. E aí o Nelson, que vai procurar uma franqueadora e ele vê uma lista e vê que o Leandro foi um ex-franqueado, ele não quer saber que ela tem 200, 300. Ele quer saber mas por que o Leandro encerrou? E ainda se ele tiver só um problema, e se ela tiver 200 e tiver mais do que um problema, quatro, cinco franqueadores, isso realmente afeta na performance do franqueador. E tem franqueados que as pessoas procuram que às vezes a gente até coloca, fala, olha gente, você está entrando em uma rede que o cara tem 100 processos. Então, alguma coisa... Então, assim, se você for mais um, você vai ser menos de 1% dos problemas dele. Sem dúvida. E isso é importante, né? Agora, não estou dizendo que você ter problema é errado, não? Não, claro, sem dúvida. De forma alguma. Se você faz, se você se dispõe a fazer alguma coisa, em algum momento você vai ter que enfrentar alguma situação. Mas é a habilidade de sair desse problema. É a habilidade de você contornar essa situação que vai dar musculatura para aquela franqueadora. Porque o franqueado também tem que filtrar, né, Nelson? É verdade. Você vê que a franqueadora tem um, dois, três processos, mas ela tem uma rede de franqueados. Vai ouvir o problema, mas vai ouvir os outros franqueados. É. E perguntar, olha, como é que a franqueadora age? Ah, desculpa, mas e aquele problema com o franqueado e tal? Ah, mas aconteceu... Então, você tem métodos de você filtrar isso. Mas, respondendo assim, não sei se a gente abriu muito, mas como é que a gente resolve os problemas? A coisa mais importante, você identificando qual é o real problema. Sim. E aí você consegue, de fato, trabalhar e tem muita ferramenta, muito material para você discutir sobre isso. Verdade. Doutor, como pode ser definido o contrato de franquia? E o que difere, e o que o difere dos contratos de representação comercial e de distribuição? Ah, isso é bacana, né? Sabe por quê? Essa pergunta, geralmente, a gente, quando o franqueado, a empresa que quer franquear nos procura, ela já chega assim, ah, doutor, eu quero ser uma franqueadora. Aí a gente faz uma pergunta, você quer ser uma franqueadora ou você quer expandir? São coisas diferentes. Franquear é uma das formas de você crescer. Certo. Mas distribuição também é uma, representação comercial é uma, contratos de colaboração são formas de você crescer. E aí a gente volta para aquela questão inicial. Você tem vocação para ser franqueador? Você quer assumir essa responsabilidade? Ou você quer entregar o produto pronto para um representante comercial seguir aquilo ali e falar, isso é que você tem que vender isso? E faz vender isso. Agora, quando você opta pelo caminho da franquia, você tem que nutrir naquele franqueado o mesmo propósito que te levou àquele ponto. Então, o que difere do franqueado, do contrato de franquia para um contrato de representação, para um contrato de distribuição, Nelson, é quem está do outro lado. Então, quando a gente coloca que é o franqueado que está do outro lado, o que a franqueadora tem que perceber? O franqueado está buscando alguma marca associada a um suporte ou a um know-how, enquanto uma distribuição e uma represa comercial já são empresários que vão fazer aquilo girar daquele jeito que está. Muito mais simples, com muito menos necessidade e energia de uma intervenção da franqueadora na relação. Perfeito. Doutor, e o que é uma micro-franquia? As micro-franquias, Nelson, são as franquias cujo investimento, de acordo com a BF, que foi definido, que vão variar em torno de 80, 90 mil reais hoje de investimento e geralmente aquelas franquias que vão funcionar em home base ou que não têm uma necessidade de um investimento em uma sede muito, um investimento muito alto. Elas, então, tem muitos exemplos bons e que é uma grande porta de entrada para quem quer realmente começar no mundo da franquia. Por quê? Porque você começa com um investimento baixo, você começa com uma operação com uma complexidade menor, mas que também ela tem uma característica muito grande. Geralmente, o franqueado é o ponto central, ele não tem uma equipe ou a equipe que tem muito enxuto. Então, é ele. Ele é o cara que tem que cobrar o tiro de meta, jogar o meio de campo e fazer o gol. Isso aí é para a torcida. Exato, Nelson. Mas isso mostra, é um grande, pode ser um grande laboratório para a pessoa entender assim, será que eu sou talhado a ser um empresário? Tá. Então, você é um ambiente mais controlado. E aí, se a coisa for bem e você se desenvolver, nada te impede de fazer um upgrade de modelo de negócio para um negócio mais estruturado, com um investimento maior, porque você já está com mais traquejo. Então, as micro franquias, a gente até, se tem essa opção e a pessoa não tem uma certeza sobre a capacidade dela em gerir um negócio, é uma excelente parte de entrada. Uma boa. E os direitos de análise e obrigações jurídicas de uma franquia ou de uma micro franquia, são os mesmos? Nelson, para o jurídico, nós tratamos como a mesma coisa. Se o investimento é de 90 mil ou de 900 mil, a gente vai tratar com o mesmo rigor. Por quê? Entendi. Porque é um negócio. Então, eu não sei da sua, como se fosse um mergulho, eu não sei quanto você tem de oxigênio no tanque para você fazer esse mergulho, quanto que você consegue submergir. Então, quando a gente vai para uma análise de uma micro franquia, a gente aponta os mesmos tipos de caminhos de risco, de opções de saída como um outro investimento. Por quê? Porque não é porque você tem um investimento de 90 mil que você não pode naufragar e pegar uma dívida de 300, 400, um milhão de reais. Então, o risco, ele está associado e é cada tipo de segmento, de negócio, tem um grau de relevância diferente. Mas a observação jurídica dos riscos, a gente trata do mesmo jeito. Tá. Doutor, e as startups? Podem se tornar empresas franqueadoras? Nelson, a gente tem visto um grande crescimento desse mercado, aí vamos fazer aquele parênteses. Se é startup, a gente pode, a grossíssimo modo, de uma forma muito rasa, mas falar como empresas emergentes, empresas que captam uma necessidade do cliente ou do mercado, uma necessidade real, uma necessidade eliminente e ela vai trabalhar aquilo para crescer em exponencial, ou seja, crescer em larga escala, ela pode crescer em uma franquia? Pode, mas a gente não vê que elas são direcionadas para aquilo. Porque quando elas recebem investimento, elas recebem um aporte financeiro, elas estão mais ligadas a fazer um crescimento interno para que seja vendida, para que realmente vá participar de um outro grupo. Mas nada impede que seja um crescimento. E às vezes ela pode começar e aí vou falar como uma, agora voltando ao grosso modo, o que é um empreendimento novo, de um mercado novo que não é uma startup? Não é porque ela não é tech que ela não é uma startup. Tá. Mas aí ela opta pelo segmento dela, pelo tipo de público que ela quer atingir, ela pode optar pelo crescimento de franquia do que um aplicativo que tem um crescimento exponencial que não precisa de outros intermediários nessa relação. Perfeito, doutor. E quanto ao prazo do contrato de franquia, como defini-lo para garantir o investimento do franqueado e também do seu lucro? Olha, Nelson, parece uma coisa muito simples, e a gente toma um cuidado enorme quando a gente conversa isso com os franqueadores e com os franqueados. Por quê? Porque, vamos lá, se o franqueado ele é a pessoa que ele quer, que ele deseja fazer um investimento, aderir a uma marca e concretizar um sonho dele, ele quer lucro. Ele quer ter um retorno disso. Então, quando você pensa que você vai ter um investimento, a pergunta é, tá bom, e esse investimento retorna em quanto tempo? Ah, ele retorna em X tempo. Tá, então, se no melhor do caso, no melhor dos casos, entre aquele X tempo e o final do contrato, qual é o prazo? Porque se você pega, por exemplo, o que é comum? Contrato de franquias com duração de cinco anos. Mas, vamos lá, qual que é o retorno, qual que é o payback desse investimento? Ah, o retorno se dá em três anos. Então, é uma reflexão que o franqueado tem que assumir. Então, você, no melhor caso, ou num caso padrão, você está disposto a investir num negócio que vai demorar três anos para retornar e você só vai ter realmente o lucro na operação, o seu retorno financeiro, a parte mais interessante, do quarto ano até o quinto. Ou seja, você só os dois últimos anos para captar aquele lucro. isso te interessa? Isso atinge a sua expectativa? Porque aí você começa a discutir o plano de negócio e às vezes você sente e aí é uma discussão financeira, né? E às vezes o plano de negócio é muito otimista. E aí, às vezes, não vai voltar o investimento em três anos, vai demorar três e meio, quatro anos, mas aí você vai ter um ano para ter o final do contrato. Mas vamos lá, o que também tem decisões nesse sentido, do Nelson? Existem decisões judiciais que obrigaram franqueadoras a estender o contrato se o retorno do investimento não veio dentro do prazo contratual. Ah, é? Independentemente de estar escrito, definido, ele pode pedir para estender? Nelson, lembrando da questão do STJ, né, Nelson? É verdade. O princípio da boa-fé. A parte, pelo menos o franqueado, qual era o objetivo dele? O objetivo dele não era, não imagino, claro, ele tem o risco de perder o investimento, mas com certeza ele não tinha o interesse de empatar o investimento, ele tem o interesse de retornar o investimento. E ele não está entrando numa discussão de que o negócio dele deu prejuízo, ele está falando assim, olha, o meu negócio, eu fiz tudo o que eu devia, você me deu assessoria, deu tudo certo, porém, o prazo de retorno foi muito longo. E agora, você está querendo usar uma cláusula contratual para rescindir o meu contrato, dar como terminado o meu contrato, isso é equilibrado, eu não vou falar a palavra justo, eu vou usar a palavra isso é equilibrado, e aí pode ter uma discussão. E aí acabou o prazo do contrato, da franquia, como que fica? Nelson, a lei de franquia, ela estabelece que deve haver as regras sobre como nós faremos ou não a renovação. Então, a franquia dura, ela tem a liberdade, olha, se o franqueado não for inadimplente, se o franqueado não tomou advertência, se o franqueado seguiu a minha cartilha, é um caminho para a renovação. Mas vamos decidir que, e acontece, Nelson, às vezes o franqueado não quer renovar. Para ele, está bom, seguiu, olha, está tudo certo, mas eu não tenho interesse em renovar, porque é um direito dele. Mas em não havendo a renovação, esse é um reflexo e muitos franqueados quando nos procuram para análise, eles tentam quebrar isso. Eu falo, gente, mas isso é da natureza da franquia, que é justamente o quê? A confidencialidade é não concorrente. Não pense em que vocês vão entrar em uma rede, ficar cinco anos, absorver todo aquele know-how para, no sexto em diante, montar a rede de vocês daquele ramo. Não. Montar a sua. Mas, Nelson, eu já recebi uma vez um candidato que falou, mas assim, muito claramente, olha, eu quero entrar em uma rede, eu quero absorver, eu sei que ele tem umas coisas boas, mas eu quero depois sair e montar a minha. Eu falei, não, eu não estou ouvindo isso. Eu falei, desculpa, você não entendeu o que é franquia, você não entendeu o que é um relacionamento de parceria. E o cara falou, não, eu não vou nem julgar se de boa, mas era o objetivo dele, olha, eu quero entrar... Convicto, né? Convicto o quê? Convicto o quê? Com certeza. É isso que eu quero. O objetivo é esse. Meu objetivo é esse. Cara, eu adoro essa área, mas eles têm coisas boas e coisas... Eu falei, cara, não é mais fácil você entrar, você realmente ter certezas, se você gosta, se aderiu, e a parte negativa, você conversar para deslocar e para vocês crescerem juntos, voltando àquela questão dos cinco passos do franqueado. Não, ele não queria, ele queria ele. Então, é uma pessoa que, voltando àquela pergunta, qualquer um pode ser franqueado? Uma pessoa dessa não pode ser franqueado. Não, essa aí não pode. Porque não entende o espírito da coisa, né? Não entende. De como funciona. De forma como... Ele não é nem que é não aderente, ele é reflexo, ele repulsa tudo que é o conceito, o que é a natureza dos franchises. Entendeu. É possível comprar uma franquia já em andamento, em operação? Nelson, é muito comum, né? A gente chama a gente chama essa operação de operação de repasse. E geralmente acontece essa operação em pelo menos duas oportunidades muito distintas. Primeiro, quando o franqueado não dá certo. Tá. A franqueadora de alguma forma errou naquele candidato ou o candidato se enganou, virou um franqueado e ele não consegue. E ele... É muito melhor você repassar para alguém do que você perder o seu investimento. Claro. Então, essa é uma situação. E a outra situação é quando isso acontece e a gente viu muito isso nessa época de 2020 para cá em razão da pandemia que é o franqueado mudar o perfil de vida dele. Ele fala eu não quero. Tá tudo bem, eu tô ganhando dinheiro, tá tudo certo, mas eu não quero mais isso. Tô fora. Eu quero estar fora, mas eu sei que eu tenho um contrato, que eu tenho uma multa e eu não quero romper com isso. então o que acontece? Aí vem a mesma área da franqueadora que é a área de expansão que é vender franquias, mas fazer o repasse. Tá. Mas quando você fala em repasse, existe uma questão, é um negócio que está girando, é um negócio que já tem um faturamento, pode ser que ele esteja no prejuízo, pode ser que ele esteja no ponto de equilíbrio, pode ser que ele esteja no superávit, pode ser que ele esteja dando lucro. Então, dependendo do momento, é também qual é o tipo de profissional de franqueado que você vai colocar naquela operação. Entendi. Porque se for um franqueado, por exemplo, que ele não tem uma boa capacidade de gestão, de novo, para começar um negócio novo já não é fácil, imagina pegar uma coisa que já está girando. Que não foi você que começou. Que não foi você que começou. Então, é realmente trocar o pneu com o carro andando. Mas o repasse é muito saudável, porque você já tem um ambiente e é óbvio que aí vem a questão da consultoria jurídica para realmente balizar os lados pelo risco. Fazer uma, é o que a gente chama, fazer uma dual digit para saber o risco empresário, o risco trabalhista, o risco tributário, o risco comercial. Desenhar o cenário, porque não é, de novo, não é um negócio novo, não é uma coisa que começou agora. Ele já tem uma vida e quando ele já tem uma vida, ele já tem um reflexo no mercado. Sem dúvida. mas é muito, é muito corriqueiro, é muito comum e muito bem visto. Melhor você, para uma franqueadora, repassar um negócio para alguém que esteja motivado do que ela ter que colocar mais um na lista de franqueados que encerraram a sua relação. Verdade. E as franquias sofrem mais ou menos nesse cenário da pandemia? Nelson, a resposta jurídica, como toda advogada, eu poderia te responder assim, depende, mas eu não vou fazer isso. Eu agradeço. Porque tudo depende para o advogado. É, depende. Mas no cenário de pandemia, Nelson, eu vou te exemplificar de uma forma bem clara. Elas se sobressairam melhor. Generalizando. Por quê? Porque você, é claro, as franqueadoras que usaram desse momento para refletir sobre o seu negócio. então, a franqueadora, por exemplo, teve muitas unidades que elas estavam 100% dentro de shopping centers, dentro de aeroportos, que fecharam, que estavam literalmente fechados. E aí, o que eu faço? Eu falo franqueado, sinto muito, acabou para você? Ou eu uso todo aquele meu potencial, toda aquela minha experiência e trago os franqueados que queiram somar para realmente buscar uma saída. Nelson, é muito mais forte, é muito, vai ser muito mais possível, é muito mais provável que a gente encontre uma saída em uma rede dessa do que aquele, aquela loja de calçado, de marca própria que o cara tem dentro do shopping. Ele está sozinho. Ele não tem para onde correr. Onde que ele corre? No grupo de WhatsApp dos outros amigos dele que, às vezes, estão na mesma situação que ele. Ou pior. Ou pior que ele. Agora, quando você está dentro de uma rede e você tem um conselho e uma franqueadora que abre espaço para diálogo, gente, existem muitas situações, muitas experiências que vêm dali para você passar por isso. Verdade. Então, nesse cenário, se mostrou... Agora, claro, teve franqueadoras que não souberam aproveitar disso, como eu coloquei, a lei de franquia entrou nesse momento. e a gente que era o profissional, a gente queria muito aquele momento. Por quê? Porque era o momento de forçar os franqueados, os franqueadores a reverem seus processos, a reverem seus negócios. E eles tiveram que, na marra, rever mesmo. Mas não do ponto de vista contratual da circular, mas do ponto de vista prático. Prático. Então, no cenário de pandemia, as franqueadoras que souberam aproveitar dos seus recursos humanos, de novo, gente. Gente, gente. Que souberam trabalhar com gente, saíram mais fortes ainda. Doutor, o que ocorre se um cliente tiver um problema com a marca? De quem que é a responsabilidade? Nelson, boa pergunta. Porque isso é comum, né? Você está prestando um serviço, você está vendendo um produto, ocorre acidente de consumo. Claro. Então, o que acontece? Pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei que vem lá da década de 90 e ela já tem uma consolidação muito forte, no bom português é não importa de quem é o erro, está a sua marca, todo mundo responde. O franqueador, o franqueado, o fornecedor daquele produto, todo mundo responde. se alguém tiver uma responsabilidade isolada em uma ação de regresso, resolve. Então, ah, esse problema foi do franqueado, a franqueadora vai e resolve, mas numa ação autônoma, ou seja, o franqueador responsabilizar o franqueado ou o franqueado responsabilizar o franqueador por uma situação. Mas, a grosso modo, pelo Código de Defesa do Consumidor, todos da cadeia respondem. Porém, é aí, de novo, o bonito da área jurídica, o depende. existe uma decisão, ela é super minoritária, é super isolada, mas que ela traz um ensinamento muito bacana que é o seguinte, que é um olhar para dentro da situação, mas por que aquilo aconteceu? Que é um caso de um protesto e o cliente foi levado a protesto pelo franqueado que estava exercendo um direito dele de inadimplência daquele cliente. E o cliente entrou contra todo mundo, mas espera aí, a franqueadora ela não tem a responsabilidade pelos atos empresariais da unidade, ela tem responsabilidade pelos métodos, procedimentos do negócio, da marca, de comunicação, mas existem atos que são inerentes ao empresário franqueado ali isolado. Entendi. Então, é discutir o seguinte, por exemplo, vamos fazer um exemplo. O que motivou, né? O que motivou aquilo? Ou seja, o que motivou? Se a franqueadora tem um processo interno, um procedimento que é errado e aquilo causa um acidente de consumo, seja, de produtos e serviços, aí tudo bem, está muito evidente que eu fiz, ou franqueado eu fiz, porque a franqueadora me coloca nessa situação, então, se aconteceu o resultado, é porque ela me orientou nessa situação. Agora, existem outro enorme leque de situações que é uma decisão do franqueado e ele é um empresário independente, ali é um CNPJ, não é uma filial da franqueadora. Não é filial, exatamente. Não, e ele como empresário, ele tem um risco empresarial e ele tem autonomia. Pensar que a franqueadora, ela está errado, que ela está gerenciando o ponto ali do franqueador, não, não é isso. Ela tem um cuidado com a marca, com os procedimentos, mas as decisões executivas são do empresário franqueado ali na ponta de venda. Nós podemos dizer que a franqueadora tem responsabilidade trabalhista pelos entregados do franqueado ou não? Olha, aí eu tenho que falar o depende, aí você me força a responder, Nelson, o depende, porque a lei fala de forma expressa que não. Porque tem um CNPJ diferente... Não, e a lei fala. A lei de franquia ela trouxe isso de uma forma mais clara agora. Já tinha, mas... E a jurisprudência entendia, até porque senão a gente talvez não tivesse o mercado de franquias que o Brasil é um dos maiores mercados de franquias do mundo, porque deu segurança jurídica para os franqueadores essa situação. porém, aí vem o depende. Se, no caso concreto, o franqueado, o empregado do franqueado conseguir demonstrar que a franqueadora tinha uma gerência, exercia uma certa gerência direta sobre ele, então havia realmente uma subordinação do empregado para com a franqueadora, é possível. Não vou falar que é provável nem remoto, mas é possível uma responsabilização da franqueadora. Entendi. Então, o que a gente geralmente conversa com a franqueadora? É claro, ela tem, às vezes, aquela necessidade de fazer. Não, você não está na posição de executivo, você está na posição de suporte, assessoria, é o que a lei de franquia fala, transmitir know-how, transmitir conhecimento e não executar na ponta. A partir do momento que ela executar, ela vai ser conivente, ela vai ser corresponsável. Exato. Ah, eu estou vendo um problema de procedimento do meu franqueado. Ok, você conversa com o seu franqueado, orienta que o procedimento não está correto. Agora, ir lá e falar e mudar isso é perigoso. Então, com a relação trabalhista, mas assim, a grosso modo, a jurisprudência, nisso a gente tem uma segurança jurídica hoje muito boa. Muito boa. Então, se não houver uma demonstração inequívoca da gerência da franqueadora, realmente a franqueadora está blindada de qualquer responsabilidade trabalhista que o franqueado venha a ser condenado lá na frente. Perfeito. Doutor Leandro, cá entre nós, juridicamente falando, franquia é um bom negócio? Nelson, cá entre nós, franquia é um bom negócio. eu ouço muito isso. E a gente que trabalha nisso, vem parente, vem um amigo, e eu respondo, pessoal, tudo aquilo que você trabalha com um propósito, tudo aquilo que você tem uma meta clara, definida, mensurável, que você possa quantificar, medir, acompanhar, você tem um risco de dar certo. E quando você se associa a uma franqueadora, a uma marca, você está, se você tem tudo isso muito claro, você vai usar, você vai se apropriar, você vai emergir numa relação que você tem um monte de recursos, de ferramentas, de mecanismos para você não errar. Para você não errar de novo. Para você não errar onde ela errou. Então, franquia é um bom negócio? É, desculpa, desde que o franqueado ele tenha realmente esse propósito muito bem definido, que ele tenha uma aderência aos processos, que ele realmente tenha esse sentido de fazer realmente a coisa acontecer, de ter metas definidas, de mensurar. Se ele tiver isso, franquia é um bom negócio. As taxas de mortalidade de unidade de franquia são menores do que o negócio próprio. Então, se você olhar, vamos começar, a pandemia, a pandemia foi um dos maiores testes que a gente podia ter tido mundial. houve retração? Houve, mas se você olhar os números da retração no mercado de franquia e de outros negócios, você percebe que a porrada, no grosso modo, foi mais amortecida. Entendi. Então, é um bom negócio. Mas, tem que estudar, tem que conhecer, tem que pesquisar, da mesma forma que o franqueador vai te te medir, vai te entrevistar, vai te qualificar, você também tem que fazer o contrário, você também tem que saber se vale a pena, você aderir àquela, não ir pelo oportunismo, pelo imediatismo, pelo, tem que fechar isso agora, não, tem que ter um pouco de clareza, tem que ter conhecimento. Ou porque ele roubar o know-how para depois montar o seu próprio negócio. Exatamente. Mas aí, exatamente, tem que ter, tem que fazer a coisa certa pelos fins certos. Se você fez isso, a franquia é uma excelente porta de entrada para quem gostaria de empreender, para quem quer entrar realmente para gostar de pessoas e querer resolver o problema delas. Eu recomendo. Legal. Doutor, muito obrigado por estar aqui conosco no Cá Entre Nós hoje. Tenho a certeza que nós aprendemos muito com as suas implicações e com essas suas elucidações sobre as franquias. E agora, como eu sempre faço todas as semanas, eu vou deixar o nosso espaço aqui para o senhor deixar os seus contatos, as pessoas que quiserem falar sobre este assunto ou outros e no seu escritório também tratam, e também que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos seguidores. Nelson, eu que te agradeço pelo convite, me senti muito honrado de fazer parte novamente de um canal que está produzindo conteúdo muito relevante. Muito obrigado. Então, eu até sugiro às pessoas que estão nos ouvindo agora, vá lá, se inscreve, acompanha, faz uma busca no canal porque tem muito material bom que você tem produzido com pessoas, me sinto até o mais humilde deles, porque tem tanta gente muito bem qualificada que é muito bem condicionada que veio e explicou temas extremamente relevantes atuais. Então, eu que te agradeço pela essa contribuição no momento de tanta treva, de tanta notícia, de tanto informação desencontrada, pelo menos a gente tem aqui um canal que mostra ali um caminho, olha, aqui tem uma informação, não precisa concordar com ela, claro, mas que aqui você tem um caminho aqui de pessoas que querem contribuir e você conduz isso muito bem, eu que te agradeço imensamente. Doutor, eu vou aproveitar essa sua fala e estender esse agradecimento aos nossos seguidores, porque aqui é somente um veículo que nós estamos disponibilizando para que as vontades dos seguidores sejam realizadas. Aqui, quem comanda o nosso programa ou quem sugere as pautas são os nossos seguidores. A gente tem um canal aberto através das nossas redes sociais, do nosso e-mail que está aí agora, e as pessoas interagem com o nosso programa e veem as necessidades dos assuntos a serem tratados aqui e sugerem. Então, inclusive, essa pauta de hoje e trazendo o senhor aqui que tão gentilmente aceitou o nosso convite, foi uma sugestão de um dos nossos seguidores. Muito obrigado pela sua fala, desculpa interromper e aproveitar o momento, mas eu tinha que fazer isso agora. Muito obrigado, eu, Nelson, novamente, e nossos contatos, se o pessoal gostou do tema, achou relevante, ou tem algum conhecido que está nesse momento de decisão, a gente está à disposição para dar esse suporte, para auxiliar, e parabéns mais uma vez, Nelson, pelo canal e pelo mundo aí que está nos assistindo e que está nos ouvindo. Muito obrigado. Muito obrigado e eu que agradeço, doutor. Bom, pessoal, conversamos hoje aqui com o doutor Leandro Bonvecchi. Semana que vem teremos uma nova entrevista e, é claro, sempre sugerida por você, você que nos segue aí nas redes sociais e que também sempre está enviando o seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente no nosso programa. Aproveito para pedir para quem ainda não se inscreveu no canal que se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí e dá aquele like e divulguem os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Doutor, mais uma vez muito obrigado e agradeço também a todos que ficaram conosco até agora. Um bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto